Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Então, hoje nós temos a segunda parte do documento 140, que fala sobre a ordenação dos doze apóstolos. E quem vai nos facilitar esse estudo vai ser o Luciano. Muito obrigada, Luciano. É com você. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente, junto, aprender mais um pouquinho. É um aprendendo com o outro. Hoje nós vamos fazer a continuação da segunda parte, para a gente concluir esse documento 140, que é a respeito da ordenação dos doze. Eu vou compartilhar a tela. Para a gente dar início. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. É a sétima aula ainda, né? Segunda parte. A ordenação dos doze. Nós iremos ver as sessões de seis a dez, a noite da ordenação, a semana seguinte da ordenação, quinta-feira à tarde no lago, o dia da consagração, e a noite após a consagração. E vamos iniciar com a noite da ordenação. Eu fiz, peguei o texto, simpatizei um pouco, para ficar um pouco menos longo, que é um documento um pouco comprido. Os textos que tiverem azul escuro é o texto realmente original mesmo, lá do livro. E o que tiver nesse azul claro é o texto original, mas sintetizado, para ficar um pouco menos denso, né? Para a nossa leitura e também para a questão do tempo. Ok? Então, vamos lá. No domingo, ao anoitecer, após chegarem à casa de Zebedeu, vindos do norte, de Cafarnaum, Jesus e os doze fizeram uma refeição simples. Jesus saiu para caminhar pela praia, enquanto os discípulos discutiam entre si. Quando André notou que seus irmãos ainda não compreendiam os ensinamentos sobre o reino, ele foi até Jesus e pediu que se juntasse a eles para esclarecer o significado das suas palavras. Então, Jesus voltou com André para conversar com os apóstolos. Depois de entrar no jardim e reunir os apóstolos em volta de si, Jesus ensinou-lhes outras coisas mais. Ele explicou que a dificuldade de entender sua mensagem vinha do desejo de construir o novo ensinamento sobre o antigo. Jesus afirmou que era necessário renascer, começando como crianças, do zero, né? Confiando que os seus ensinamentos iam acreditando em Deus. Ele esclareceu que o novo evangelho do reino não poderia ser ajustado às antigas crenças e que eles tinham concepções erradas sobre a sua missão na terra. Além disso, Jesus destacou que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir, ampliar e iluminar os seus ensinamentos. Continuando, ele disse, Eu peço a vós uma retidão que excederá a retidão daqueles que buscam obter o favorecimento do Pai por meio de caridade, de prece e jejum. Se quiser desentrar um reino, deveis ter uma retidão que consiste no amor, misericórdia e verdade. O desejo sincero de fazer a vontade do Pai dos céus. Então disse Simão Pedro, Mestre, se tu tens um novo mandamento, nós o ouviremos. Revela a nós o novo caminho. E Jesus respondeu explicando que, enquanto a lei diz, não matarás, ele olha a lei do ato e considera as intenções. Ele afirmou que quem tem raiva de seu irmão já está em perigo de condenação. E quem nutre o ódio e planeja a vingança também está sujeito a julgamento. Jesus destacou que os homens julgam pelos atos, mas Deus, o Pai, julga as intenções do coração. E ele continua, Jesus, ouvisteis os instrutores da lei dizendo, não cometereis adutério. Mas eu vos digo que, todo homem que olha para uma mulher com a intenção de desejo por ela, já cometeu o adutério com ela no seu coração. Vós podeis julgar os homens apenas pelos seus atos, mas o meu Pai, verdendo dos corações dos seus filhos, e com misericórdia julga-os de acordo com as suas intenções e com os desejos reais. Jesus tinha a intenção ainda de continuar sobre os mandamentos da antiga lei, quando Tiago interrompeu perguntando, mestre, o que devemos ensinar ao povo a respeito do divórcio? Devemos permitir a um homem divorciar-se da sua mulher, como Moisés mandou? E Jesus respondeu que sua missão não era de legislar, e nem tampouco reformar governos ou estabelecer regras sociais que poderiam ser úteis hoje, mas inadequados no futuro. Ele esclareceu também que veio para confortar as mentes, libertar os espíritos e salvar as almas. Em relação ao divórcio, Jesus mencionou que, embora Moisés permitisse, essa prática não existia nos tempos de Adão no Jardim do Ébio. E depois que os apóstolos haviam conversado entre si durante um certo tempo, Jesus ensinou aos apóstolos que toda conduta mortal deve ser vista sob dois aspectos, o humano e o divino, o caminho da carne e o do espírito, a perspectiva do tempo e da eternidade. Embora os apóstolos não compreendessem plenamente seus ensinamentos, foram beneficiados por essa orientação. E então disse Jesus, mas vós tropeçareis nos meus ensinamentos porque vós estáis acostumados a interpretar a minha mensagem literalmente. Aí Jesus lembrou que aos seus mensageiros deveriam viver espiritualmente como ele viveu, mas sem esperar que todos seguissem o mesmo caminho em todos os aspectos. Jesus também mencionou que tinha outras ovelhas além delas, para as quais também devia prover o exemplo de fazer a vontade do pai enquanto vivesse na terra como mortal. E Natanael perguntou então, mestre, não devemos dar um lugar à justiça? A lei de Moisés diz, um olho por um olho e um dente por um dente. o que devemos dizer? E Jesus respondeu que seus mensageiros devem retribuir o mal com o bem, sendo gentis e evitando disputas. No reino de Deus, a misericórdia deve guiar os julgamentos e o amor deve orientar a conduta. Jesus sugeriu que os princípios do apostolado fossem muito difíceis e os discípulos poderiam optar pelo caminho menos exigente do discipulado. Ou seja, para os apostos que receberam maiores instruções e atenção do mestre, claro que os princípios seriam mais exigentes, seriam mais difíceis, o caminho seria mais estreito do que simplesmente um discípulo que está ali sendo orientado. É mais fácil o discípulo seguir o seu caminho como no discipulado do que o apostolado seguir o seu, que é mais complicado. Mas eles dividem escolher. Ou vocês vão ser apóstolos, mestres, digamos assim, ou discípulos. Ao ouvir essas palavras assustadoras, os apóstolos reuniram-se de novo, a parte por um momento, mas logo voltaram e Pedro disse, mestre, gostaríamos de continuar contigo, nenhum de nós retrocederia, estamos totalmente preparados para arcar, com preço extra, beberemos da taça, gostaríamos de ser apóstolos, não discípulos meramente. quando Jesus ouviu isso dele, disse, estáis dispostos então a assumir as vossas responsabilidades e seguir-me. E Jesus aconselhou-os a praticar boas ações em segredo. Ele pediu que ao orar fizesse isso em particular e sem repetições vazias, lembrando que o pai já conhece suas necessidades. Jesus também orientou a não jejuarem para serem vistos pelos homens e não acumularem tesouros na terra, mas sim armazenarem tesouros no céu por meio de serviços altruístas, enfatizando que onde estão os tesouros, ali também está o coração. Aí Jesus continua, a lâmpada do corpo é o olho, portanto, se o vosso olho é generoso, o vosso corpo inteiro estará cheio de luz, mas se o vosso olho é egoísta, o corpo inteiro será preenchido por trevas, e se a própria luz que está em vós estiver voltada para as trevas, grandes serão essas trevas. e então Tomé perguntou a Jesus se eles deveriam continuar tendo tudo em comum. Jesus confirmou que gostaria que vivessem como uma família unida, sem divisões no serviço. Ele lembrou que não se pode servir a dois mestres, enfatizando que a adoração a Deus não pode coexistir com a cobiça. Jesus pediu que não se preocupassem com suas necessidades materiais, pois mãos dispostas e corações honestos nunca passarão fome. Ele assegurou que o pai atenderia suas necessidades e se buscassem primeiro o reino de Deus, ou seja, as coisas espirituais, e os encorajou a não se preocupar com o amanhã, mas a focar no que é suficiente para o dia. quando viu que estavam dispostos a permanecer acordados por toda a noite fazendo perguntas, Jesus disse, meus irmãos, os vossos corpos são como vasos de barro, é melhor ir de descansar para que estejais prontos para o trabalho de amanhã. Mas o som tinha fugido dos olhos deles, e Pedro aventurou-se a pedir ao mestre. Posso ter uma pequena conversa em particular contigo? Não que eu tenha segredos para com os meus irmãos, mas tenho o espírito atormentado, e por acaso, se eu tiver de merecer uma reprimenda do meu mestre, eu a suportaria melhor se estivesse a sós contigo. E Jesus disse, vem comigo Pedro, e aí Jesus conduziu Pedro para dentro da casa, e quando Pedro retornou junto da presença do mestre, eles conversaram ali, voltou todo animado, todo encorajado, aí veio Tiago, que decidiu também falar com Jesus. E assim, até as primeiras horas da madrugada, todos os apóstolos praticamente foram ter um particular com o mestre, para tirar quem sabe suas dúvidas e seus anseios também. e só ficaram dois, os gêmeos ficaram dormindo, André até queria atordá-los para poder participar desse particular com o mestre, mas Jesus orientou que deixassem eles ficarem descansando. Então, nós fizemos aqui esse tópico, tem alguma pergunta, algum complemento para a gente passar para o próximo, alguma dúvida? O Hélio levantou a mão. Ah, sim. Pois não, Hélio? Boa noite a todos. esse é um texto longo também, mas eu vou destacar apenas um ensinamento que eu entendo, eu reputo, necessário um esclarecimento. Haja vista que em outros fóruns, aqui mesmo, no momento durante ano, já foi discutido com ênfase num aspecto e eu queria discutir o outro. A questão toda, não vou pôr texto, vou colocar o meu entendimento e a minha dúvida. A questão toda diz o seguinte, que as pessoas vão ser avaliadas pela intenção, não apenas, então somente pela ação. A maioria das vezes que eu ouço a respeito, a intenção prevalece sobre uma ação no contexto benigno, favorável ao infrator. No entanto, aqui, nós vimos que Jesus colocou a intenção num aspecto mais desfavorável. Você não precisa nem agir errado. Você simplesmente pensar no erro e flertar com ele é como se houvesse praticado. Então, a ênfase toda está sim na intenção, mas pelo lado negativo. A intenção conta e conta muito, além dos atos. Diferente do que é ensinado na maioria dos fóruns aqui, que a intenção conta, conta muito até para poupar o infrator. O que você fala sobre isso? olha, o que eu entendo, talvez seja um elemento de muitos e praticamente de todos a respeito da intenção, eu entendo que Jesus dá essa ênfase que o que conta é a intenção e não o ato em si, porque na maioria das religiões realmente foca a questão da proibição, não faça, não toque. E a gente acaba entendendo que se eu tocar, estarei errando, estarei pecando, se eu comer ou beber algo, também estarei errando, mas Jesus vai bem mais além, não é simplesmente focar no tocar ou fazer a coisa, mas já realmente já tem desejado muito antes de ver a coisa, já tem nascido ali no íntimo, no coração, o desejo de tal coisa, no caso do adultério, de olhar para a mulher do outro, por exemplo, então se eu já vi aquela mulher e já desejei ela, já fiz tudo com ela na minha mente, já imaginei tudo, então já fiz o ato, na verdade, o ato foi feito na minha intenção do coração, não precisou da prática, do toque do corpo para que acontecesse o adultério, o pecado ou o erro, então eu entendo isso, Jesus deixa claro para que não fiquemos apenas na questão da falsidade, não, mas eu não toquei, então eu não pequei, mas e o pensamento e o coração e a intenção? Eu vejo mais ou menos isso, a Hélio, não sei se ficou, a resposta ficou de acordo. Eu não vou polemizar, na verdade, a minha intervenção é apenas para despertar curiosidade, é óbvio que eu esperava outra resposta, mas tudo bem, não vou polemizar. Mas pode você colocar lá o que você entendeu também no grupo mais tarde, o pessoal discutir lá no Bessicolorante, seria bom para ver sua perspectiva traga uma claridade melhor para a gente. A questão toda para mim é o seguinte, ação versus intenção. Você ter a intenção como um agravante ou um atenuante como efeito no direito, o crime existe, mas existem atenuantes e existem agravantes. E eu colocaria a intenção nesse contexto de atenuante e agravante, não que a intenção prevaleça sobre a ação. Nada mais direito. Obrigado. por nada. Então, vamos seguir. Vamos arrumar alguém que queira levantar a mão quem é. Vídeo, é você que está acompanhando. Como a Cia. Ah, pronto. está fechado o seu áudio. Boa noite para você. Ok. Estou atrasada hoje. Estava na vida hoje. Então, Luciano, o aéreo é bastante técnico nessa parte e eu acho bacana a forma de fazer essa interpretação, mas a gente sabe que nós somos pecadores, ou não, ou já nascemos santinhos. E nós estamos aprendendo. E quando a gente aprende, a gente vê, a gente tem a intenção, mas não vai fazer o ato, porque é isso que é o ensinamento. Porque ninguém é perfeito aqui. Sejam nos mínimos detalhes. Então, às vezes, eu vejo, não, a minha intenção é ir lá e matar aquele cara que me fez mal alguma coisa. A minha intenção é essa. A minha vontade é de estrangular o cara. Mas eu não posso fazer isso, porque eu aprendi e estou aprendendo. Agora, se eu for lá esganar o cara, aí sim, é outra conversa. Então, essa intenção minha também, ela é pecadora? Eu vou pagar por isso? Eu acho que não. Não. a intenção, ela revela o desejo da pessoa, não é? Sim, mas... Mesmo que a gente não faça tal coisa, como você citou aí, mas eu desejei, eu já odiei, eu já... Mas não tem como, Luciano, no nosso mundo, hoje, depende do fato. Depende do fato. Há casos e casos. Claro. Quem que não passou raiva na vida, a gente passa todo dia. As nossas intenções, às vezes, são outras, mas nós nos seguramos. Estamos aprendendo com isso todos os dias, né? E daí, nós vamos ter que pagar, porque eu pensei, mas o segredo é não cometer o ato. Mas Jesus, ele trouxe, eu entendo que Jesus trouxe essa ideia, né? Não entendo isso. Mais severa, sob a intenção, ele sabe que nós somos pecadores, somos falhos, não somos perfeitos, ele sabe que... O que somos? Somos pó, não é isso? Mas eu entendo, na minha percepção, que Jesus trouxe isso, né? Pra o ponto mais alto da questão, para que nós, cada um de nós, vigiasse os nossos pensamentos, mesmo que venha a intenção, mas que a gente tenha um trabalho de vigilância, um trabalho mental e espiritual, pra que a gente evite sentir essas coisas, né? Ele quer que a gente seja sincero também, ele sabe que nós erramos, mesmo que eu tenha a intenção de me vindar, mas ele não quer que você viva sempre nesse pensamento, nessa energia. Mas, viu, Luciano, desculpe, ó, veja bem, entendeu? Veja bem, eu tenho a intenção não cometi o ato e depois, passado um tempo, eu me, como é que tu já falava, eu me arrependi, falei, puxa, às vezes, olha, eu pensei isso e não é mais essa a minha intenção, mas já passou um tempo, eu aprendi como o tempo, então tá resolvido. Vocês estão me entendendo isso? Entendi. Então tá resolvido, você usou uma palavra chave aí pra tocar no assunto, se você se arrependeu, aquilo ficou pra trás, já ficou no mar do esquecimento. Mas naquele exato momento, naquele exato momento, eu, eu, tinha, tive a intenção, só não cometi o ato. Certo. e eu fiquei com aquilo, mas o tempo e o, a minha, a minha forma de entender futuramente, fez com que eu me resignasse daqui, não sei se a palavra certa é essa, porque aqui, no nosso mundinho aqui, eu duvido que a gente não tenha, não tome várias medidas, assim, todos os dias, praticamente, é muito difícil, é muito difícil, a gente não se revoltar contra a determinação, mas a gente não comete o ato, porque, porque nós sabemos que não é certo, mas a minha vontade era fazer aquilo, aí eu vou pecar por causa disso? todos nós erramos, se nós tivemos a intenção, erramos, mas o Cristo não quer dizer que já estamos condenados por isso, há o arrependimento, eu tive a intenção, mas eu corrigi, não, isso aqui está errado, se eu me arrependi, já foi o problema, entendeu? Mas todos nós erramos a partir da intenção do coração, nasce lá dentro, para depois ir para fora, agora indo para fora, claro que a coisa piora mais ainda, mas se arrependeu, pronto, zerou o problema. Vamos lá, quem é o próximo? Nós estamos correndo, que o negócio aqui está apertado. Quem é o Sidney? É, eu só queria fazer uma observação, que ali, no caso, ele estava falando para os apóstolos, inclusive ele disse o seguinte, que o pardo do apostolado foi muito pesado, poderia se tornar discípulo, tá? Então, é para ele, os apóstolos, existe uma ligeira diferença aí, na interpretação das coisas. Concordo, quando ele foi dito, e a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, que realmente o pai joga a intenção, mas ali, nesse momento do texto, ele está falando aos apóstolos. tá aí, obrigado. Bom, Mara, obrigado. Agora sou eu. Então, eu pensei assim, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós somos, a gente vai melhorando cada vez, porque a gente tem que amar o irmão, se nós amamos, então nós não vamos desejar o mal para aquele irmão, mas é um aprendizado a cada dia. então, toda vez que a gente sente alguma coisa nesse sentido, assim, se sente mal com a pessoa, a gente vai aprendendo o que deve ser feito, mas o julgamento de Deus, a gente tem que pensar que é a justiça e a misericórdia, porque se não for para a misericórdia, quem se salvará? Então, a misericórdia, acima de tudo, nesse sentido, porque nós estamos aprendendo, Deus sabe disso, né? Obrigado também. Oi, você já falou sobre isso na semana passada, na verdade, no tópico 3, 20 ou 19, sei lá. Meu pai olha dentro do coração dos homens e julga-os pelas aspirações interiores e suas intenções sinceras. Então, é aquele que a gente sempre fala, ouviu falar, né? Deus não julga os seus atos, julga a sua intenção. É claro que existe a misericórdia divina, é claro que existe vários atenuantes, mas a intenção, Moacir, é bastante importante, sim. Por isso que a gente tem que policiar nossos pensamentos. Eu acho isso. Mas eu não posso ser julgado pelo meu, pelo, só pela minha intenção. eu estava propenso a fazer o ato, mas eu não fiz porque eu achei errado. Entendeu? Sim, se você se arrependeu, sim. Porque quem que não tem esse impulso, o ser humano tem esse impulso dentro dele. Ele não faz porque ele é uma pessoa boa, ele pode ter até intenção, mas o Hélio que entende disso, eu posso ser julgado, Hélio, pela minha intenção só? Eu acho que não, só pelo meu ato. Eu entendi diferente. É, eu não sei se eu estou fazendo entender. Vamos lá, talvez a imagem na frente a gente compreenda melhor. Eu tenho mais uma dúvida, posso falar? Tenho mais uma dúvida do texto, posso falar ou passo a vez? Pode falar. Então, é como eu disse, o meu interesse aqui, a minha participação não é para polemizar, a minha participação é para despertar a curiosidade e levar essa curiosidade adiante, mesmo fora da sala Zoom, as pessoas pesquisarem mais, enfim. Como nós estamos pela prática e pela logística lendo texto a texto, documento a documento, tópico a tópico, parágrafo a parágrafo, a rigor, vale o que está escrito no estudo. Então, a questão toda relacionada a intenção versus a ação é entender o que está escrito nesse texto em particular, que pode ou não conflitar com outros textos do mesmo livro de Urântico. Eu já encontrei vários textos conflitantes. Estou até preparando um material para postar mais tarde, em algum momento, sobre essas divergências de ensinamento. Mas, para o dia de hoje, efetivamente, o que vale é a gente discutir. Se eu estivesse presente naquele encontro com Jesus e Jesus me dissesse o que está nesse texto especificamente, eu diria para ele, mas escute, cara, onde já se viu um negócio desse? Você vai querer me julgar pela intenção? Pare com isso. Eu não fiz nada de errado na linha do pensamento do Moacir. Primeiro que um julgamento é feito no final. Ou seja, já deu tempo de ter a intenção, já deu tempo de se arrepender, já deu tempo de um monte de coisa. Ninguém julga parcial. O julgamento é final. Mas, enfim, a lógica é Jesus estava falando bobagem para aquela gente e não é se está falando para eles. Está falando para nós. Estão sentados na sua cadeira confortavelmente. ouvindo as palavras de Jesus, então, o que ele falou vale para nós. Está chegando até hoje? Nós somos cristãos? Ah, não, mas ele foi ali, ele quis enrolar aquele grupinho que era tudo ignorante. Não, falou e ficou registrado. Mas a minha dúvida é outra, só estou fazendo um preâmbulo. A minha dúvida é com relação ao divórcio. Nós já estudamos em outros documentos sobre a evolução do matrimônio. Nós sabemos que quando a humanidade foi criada, efetivamente, existia um incesto por motivos mais que óbvios. Houve um incesto, senão não haveria multiplicação. Então, aí a questão, o divórcio pressupõe um matrimônio. Então, significa rompimento do matrimônio. O divórcio é rompimento do matrimônio. Então, no texto, no texto, qualquer que seja a minha interpretação, ou o meu preconceito a respeito do assunto, o que o texto está dizendo? Moisés admitia, sim, o divórcio em condições específicas e especiais. Mas eu, Jesus, entendo. Então, pronto. Moisés podia estar equivocado. Então, nós já temos aqui Moisés e já temos Jesus e os dois grandes em conflito. aí eu vou ler e digo, e agora? Como é que eu fico? Então, como eu disse, não quero polemizar, só estou, por assim dizer, exaltando as diferenças para que cada um de nós releia com mais cuidado o que vimos agora e faça seu juízo de valor. mas especialmente pergunte, se eu estivesse lá ouvindo Jesus falar isso, eu ia me atrever a dizer o que eu penso? Eu ia dizer, me escute, você está equivocado. É basicamente essa a minha provocação. Obrigado. Ok. Obrigado. Me permitam um minutinho sobre isso que o Hélio falou? O que Jesus disse é que a coisa evolui. no tempo de Adão e Eva não existia. No tempo de Moisés já existia. Para o futuro pode nem existir casamento, nem isso. Simplesmente isso. A coisa está evoluindo. A humanidade vai evoluindo. Não é que não existia o pecado no tempo de Adão e Eva. É que evolui. simplesmente isso que ele disse. Veja por esse prisma. É o contexto da época, né? Nemias? Exatamente. Ela? Quem é? É Nemias ou Henrique? Nemias. O Henrique baixou a mão? É o senhor? Eu entendo o seguinte. A gente tem que levar em conta outras partes do livro, né? Não podemos ler o livro isoladamente. Então, nós temos que levar em consideração o aspecto do que é o mal, o pecado e a iniquidade. O mal é aquele erro inconsciente ou por ignorância ou sem intenção. O pecado é quando você comete o erro conscientemente. Você sabe que aquilo é errado e ainda assim você comete aquele erro. Aí é pecado. A iniquidade é quando o pecado se torna algo prazeroso. Você abraça o pecado, você se torna um pecador quanto mais. Então, nós sabemos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O mal não é pesado no julgamento porque ele é um erro cometido sem intenção. Agora, quando a pessoa sabe que é erro e comete, aí se torna pecado. Com relação à intenção, eu entendo o seguinte, que Deus julga o homem pelo que ele deseja no seu coração. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, ficar numa esquina esperando alguém passar com a intenção de matar essa pessoa, e aí ele passa a noite inteira ali e a pessoa não passa e ele não consegue fazer o que ele queria, ele estava com aquela intenção. Então, na lei dos homens, ele não cometeu nenhum crime, exceto se ele for pego armado, aí seria um crime de posse de arma, alguma coisa assim, mas não um crime de homicídio. Mas, para Deus, a intenção dele era essa, ele só não matou a pessoa, porque a pessoa não passou ali. Então, acho que nesse sentido é que Deus julga a pessoa pela intenção. Agora, as intenções mudam muito rapidamente. Eu tenho a intenção agora de fazer algo, aí algo dentro de mim diz, não, isso está errado, não faça isso. eu faço um julgamento moral disso e desisto daquilo, eu não serei, como as pessoas estão pensando assim, ah, eu já cometi pecado. Não, isso não se tornou algo de fato um pecado, porque a intenção muitas vezes é um impulso animal. Às vezes, no momento de raiva, no momento de ira, você fica louco para esganar alguém. Aí você se controla e não pratica aquilo. você venceu o pecado. Ao contrário, isso é um mérito, porque você foi, sofreu aquele impulso, você fez um julgamento, algo dentro de você disse, não faça isso, o caminho não é esse, o ajustador está ali para isso, para nos dizer qual é o melhor caminho e a gente muda de intenção. Então, isso acontece o tempo todo, nós estamos o tempo todo fazendo julgamentos. Vamos imaginar que Judas, em algum momento, desistisse, para se não, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Isso não faz sentido. Eu vou julgar meu próprio mestre, eu vou trair meu próprio mestre e aí ele desiste de fazer. Isso tem muito valor, ao contrário, isso não é um pecado, isso é o homem vencendo o pecado, porque veio a intenção, veio o desejo, ele controlou aquilo, deu mais voz ao ajustador do que ao seu lado animal e venceu. Esse é o mérito. O mérito é vencer o mal dentro de nós, é vencer o impulso animal dentro de nós. O mérito está aí, então é óbvio que Deus nunca irá julgar o homem por conta de intenções que ele não colocou em prática ou ele conseguiu controlar e vencer aquilo. Agora, uma pessoa que fica olhando sedutoramente para uma mulher e ele tem a intenção, ele só não tem a chance, mas ele tem a intenção e preserva a intenção, entendeu? Ele, em outras palavras, já cometeu adultério com ela, só não aconteceu de fato, não pela vontade dele, mas porque se fosse pela vontade dele já teria cometido, então é uma intenção contínua e reiterada. Eu entendo que nesse sentido ele já cometeu o pecado, mas não as intenções do dia a dia que a gente está o tempo todo lutando e vencendo, eu acho que não nesse sentido. É isso que eu queria dizer, Nenês, parabéns, você me posicionou bem, posicionou a minha opinião bem que talvez eu não subtransmitir, mas é exatamente isso que eu penso. Obrigado, Luciano. Ok. Obrigado. Consegui, Luciano. Consegui. Apareceu aí? Todos estão vendo? Sim. Sim. Então vamos lá. A semana seguinte, a ordenação. Depois de poucas horas de sono, quando os doze estavam reunidos para um desejo no tardio, em seguida, Jesus disse aos apóstolos que deveriam começar a pregar as boas novas e se preparar para ir a Jerusalém. Tomé expressou sua preocupação sobre estarem prontos para essa grande tarefa, sugerindo que ficassem mais alguns dias antes de iniciar o trabalho do reino. Ao perceber que todos compartilhavam esse temor, Jesus concordou em permanecer ali até o sábado. A questão da insegurança. Ainda estavam inseguros. É normal, né? A tarefa ia ser de grande responsabilidade. Durante semanas e mais semanas, pequenos grupos de buscadores sinceros da verdade junto com os espectadores curiosos haviam vindo a Bethsaida para ver Jesus, que já era conhecido em todo o país. Ele ia embora Jesus, né? Já tivesse inicialmente saudado e ensinado essas pessoas sobre o reino, agora ele passava essa tarefa aos doze. André designava um apóstolo para cada grupo de visitantes e em algumas ocasiões para os doze se envolviam. Todos os doze se envolviam nessa missão. Então, acabaram começando ali o trabalho já, né? Com esses pequenos grupos que iam chegando. Dois dias eles trabalharam ensinando dia a dia e mantendo conversas particulares até a noite. Ao terceiro dia Jesus conversou com os Ebedeus e Salomé enquanto mandou os apóstolos saírem para pescar, buscando mudanças, distrações, dar uma aliviada na cabeça, relaxar um pouco, que também além de ser uma grande responsabilidade Jesus tinha passado um conteúdo vasto de ensinamentos e observações que realmente acho que a cabeça dele estava um pouquinho meia cheia, precisava realmente essa distração, né? Durante essa semana de aperfeiçoamento muitas vezes Jesus repetiu aos seus apóstolos os dois grandes motivos da sua missão pós-batismal na Terra. Primeiro, revelar o Pai ao homem. Segundo, conduzir os homens para que eles se tornassem conscientes da filiação, da compreensão pela fé, de que são filhos do Altíssimo. Então, essa é a base da missão de Jesus no planeta. Então, que depois uma semana de experiência variada fez muito pelos doze apóstolos. Alguns se tornaram até autoconscientes demais, autoconfiantes demais. Na última conversa, na noite depois do sábado, Pedro e Tiago vieram a Jesus dizendo, nós estamos prontos, agora podemos ir em frente e ensinar sobre o reino. Ao que Jesus respondeu, que a vossa sabedoria se iguale ao vosso zelo e que a vossa coragem compense a vossa ignorância. Embora os apóstolos não compreendessem muita coisa dos seus ensinamentos, eles não deixavam de entender o significado da beleza da vida encantadora que levavam junto ao mestre. até aqui alguma dúvida? Sei que não, né? Só uma informação aqui. É quinta-feira à tarde no lado. Jesus sabia muito bem que os seus apóstolos não estavam assimilando plenamente os seus ensinamentos e decidiram instruir Pedro, Tiago e João, esperando que eles pudessem esclarecer os demais. Ele entendia que embora os doze estivessem começando a entender alguns aspectos do reino ainda associavam esses ensinamentos aos conceitos antigos, né? Como a restauração do trono de Davi e o restabelecimento do poder temporal de Israel. E na quinta-feira à tarde Jesus foi à praia e saiu em um barco com Pedro, Tiago e João para discutir os assuntos do reino. A conversa durou quatro horas e incluiu muitas perguntas e respostas que seriam registradas por Simão Pedro para seu irmão André na manhã seguinte. Seguindo, Jesus diz fazer a vontade do pai, um dos pontos da conversa. O ensinamento de Jesus para confiar no pai celeste não é um fatalismo cego e passivo. Ele cita a afirmação hebraica. Aquele que não trabalha não comerá e usa sua experiência como exemplo. Seus preceitos não devem ser interpretados apenas em relação às condições sociais atuais, mas como princípios universais para uma vida próxima a Deus, válidos em todas as épocas e mundos. E Jesus deixou claro para os três a diferença entre as exigências para as funções do apostolado e as do discipulado. Jesus não proibiu os apóstolos de serem prudentes e previsores. Ele era contra a ansiedade e a preocupação, mas não a precaução. Ele ensinava uma submissão alerta e ativa a vontade de Deus. Em resposta à pergunta sobre frugalidade e trivialidades, Jesus destacou sua própria vida como carpinteiro e pescador, além da sua cuidadosa organização dos doze. Ele enfatizou que o mundo não deve ser visto como um inimigo e que as circunstâncias da vida são parte de uma dispensação divina que colabora com os filhos de Deus. Qualquer coisa pode perguntar, viu que eu não estou vendo aqui quem está com a mão levantada. e Jesus teve uma grande dificuldade de fazê-los compreender a sua prática pessoal da não resistência, que aqui é uma outra coisa também complicada para a gente. Ele se recusava a se defender e desejava que eles agissem da mesma forma, embora ensinasse a não resistir ao mal e a não combater a injustiça, não orientou a tolerar passivamente a conduta errada. Jesus também deixou claro que aprovava a punição social para os malfeitores e que o governo civil poderia usar a força para manter a ordem e executar a justiça, né? Mas não isso não era trabalho para o indivíduo, né? A gente chama de justiça própria, né? Não cabe ao indivíduo fazer justiça com as próprias mãos, né? Eu entendi que ele dizia isso, recorra ao governo, ao poder e polícia. Jesus alertava seus discípulos contra a represália e desaprovava totalmente a vingança e a ideia de acerto de contas. Ele lamentava os rancores e rejeitava o conceito de olho por olho e dente por dente. Além disso, atribuía a revanche pessoal ao governo civil e ao julgamento de Deus, deixando claro que seus ensinamentos se aplicavam ao indivíduo, não ao Estado. Ele resumiu as suas instruções, né? Até aquele momento a respeito de todas essas questões da seguinte forma. Amai os vossos inimigos, lembrai-vos das acessões morais da humanidade humana a inutilidade do mal. Um erro não se torna certo pela vingança. Não cometais o erro de responder ao mal com as próprias armas dele. Outro, tem de fé confiança no triunfo final da justiça divina e da bondade eterna. Seguindo, ainda nós estamos falando sobre a conversa de Jesus com os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, viu? A atitude política. Jesus aconselhou seus apóstolos a serem discretos em relação às tensões entre os judeus e o governo romano, proibindo-os de se envolverem em questões políticas. Ele enfatizou a importância de manter o foco na sua missão de estabelecer um novo caminho de salvação. evitando armadilhas políticas. Jesus afirmou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E em sua vida, respeitou as leis civis, mas em seus ensinamentos ignorou os aspectos civis, sociais e econômicos, concentrando-se nos princípios da vida interior e espiritual do ser humano. Jesus não foi, portanto, um reformador político. Ele não veio para reorganizar o mundo e qualquer reforma que ele fizesse seria relevante apenas na sua época. No entanto, ele mostrou o melhor modo de viver e cada geração deve descobrir como aplicar seus ensinamentos aos próprios desafios. Não se deve confundir os ensinamentos de Jesus com qualquer teoria política econômica ou sistema social ou industrial. E a atitude social. Os rabinos judeus há muito vinham debatendo sobre a questão quem é o meu próximo? Então, Jesus ensinou a bondade ativa e espontânea, promovendo o amor genuíno que expandiu o conceito de próximo para incluir toda a humanidade. Ele se concentrava no indivíduo, não nas massas, e buscava romper o isolamento egoístico. Seu ensinamento central era a compaixão pura. Como Micael de Nébago, ele personifica a misericórdia, sendo a compaixão a essência da sua natureza. O mestre não disse que os homens não devessem entreter os seus amigos durante as refeições, mas ensinou que seus seguidores deveriam ajudar os pobres e desafortunados, equilibrando justiça com misericórdia. Ele os preveniu que parasitas sociais não se aproveitassem deles e em termos sociológicos mencionou não julgueis para que não sejais julgado. Essa questão de parasitas é que eles terem cuidado dos que fingem, dos fingidores aproveitadores que querem tirar proveito da situação, dando um monte de santinho, de pobrezinho, se referindo aos parasitas. Continuando, Jesus deixou claro que a bondade indiscriminada poderia ser considerada a culpada de muitos males sociais. No dia seguinte, Jesus instruiu Judas a não distribuir fundos apostólicos como esmola, exceto a pedido dele ou a solicitação de dois apóstolos. Ele aconselhou sede sábios como as serpentes, mas tão inofensivos como os pombos, buscando ensinar paciência, tolerância e perdão em todas as situações. Gente, qualquer dúvida pode falar. aí Jesus entra agora na questão da família. A família ocupa o centro mesmo da filosofia de vida de Jesus, aqui e na vida futura. Jesus baseou seus ensinamentos sobre Deus na família, mas buscou corrigir a tendência judaica de venerar excessivamente os antepassados. Ele exaltou a vida familiar como um dever humano, mas destacou que as relações familiares não deveriam interferir nas obrigações religiosas, ressaltando que a família é uma instituição temporal que não sobrevive à morte. Jesus não hesitou em se afastar de sua família quando esta se opôs à vontade do pai, promovendo uma ampla irmandade entre os filhos de Deus. Embora o divórcio fosse comum na Palestina e no Império Romano, ele se recusou a estabelecer leis sobre o assunto. No entanto, muitos dos seus seguidores tinham opiniões firmes sobre o divórcio e a maioria dos escritores do Novo Testamento, exceto João Marcos, adotou visões mais rigorosas sobre o tema. Luciano, a Hélio levantou a mão. Sim, a Hélio. Posso falar? No parágrafo anterior, tem uma frase que diz assim, sede sábios como as serpentes. Eu conheço quase nada sobre as serpentes, mas por que as serpentes são sábias, na verdade? Para mim, está falando grego. Eu entendo o que ele quer dizer com isso. No que as serpentes são sábias? Ele está dizendo que é, eu duvido, quero saber por quê, porque eu não tenho isso como uma lição. A sabedoria da serpente está no seu planejamento, no seu ataque, no seu bote, o momento certo de dar o bote. Ela vai esperar o momento correto, ela vai ficar quietinha, esperando, como se estivesse morta, e na hora certa ela vai agir. Então, a sabedoria da serpente, se crer, seja essa. Então, a gente deve planejar e estar atento às oportunidades, estar atento às situações, para poder a gente tomar certas decisões, e que seja nesse sentido. Podemos seguir? Podemos dizer, Luciano, acho que vale a pena a gente informar que esse trecho é um trecho bíblico, porque está em aspas no livro durante. Então, é uma espécie de um provérbio que a gente encontra lá na Bíblia. Então, lá na Bíblia, eu costumei ler dizendo assim, ser de astutos como a serpente. eu não sei se foi uma escolha do tradutor, traduzir para sábio, mas na Bíblia, eu lia, sempre lia a Bíblia, e a gente lia ser de astutos como a serpente. Agora, eu não sei se é nesse sentido da astúcia, ser astuto, ou se... E a serpente está associada à astúcia mesmo. conhecimento esotérico. A palavra é realmente sabedoria, isso eu vou pesquisar aqui. Mas, sendo astuta ou sábia, sempre está dentro daquela questão de dar o seu bote na hora exata, na oportunidade certa, então, não deixa de ser uma certa, entre aspas, sabedoria, e podemos até dizer, um planejamento, assim como um leão também fica ali na na expectativa ali na retaguarda, aguardando a presa se aproximar naquele ponto exato que ele está bem favorável para atacar. Então, pode ser nesse sentido que ele tenha escolhido a palavra sábia, né? Tipo, trabalhar com inteligência as situações que forem mais complexas, que os apóstolos teriam que fazer isso. pronto, você usou uma frase aí que fechou esse assunto aí. Não ser presa é fácil, né? Isso, também. E ser simples, né? Como uma pomba, ser humilde, né? Nem sempre a gente deve dar uma resposta, deve silenciar, né? Saber usar as palavras, né? Com mais, com mais docilidade, né? Vamos lá. Então, nós vamos aqui para a atitude, é isso mesmo, quatro, ainda dentro da conversa com os três, né? A atitude econômica. Jesus viveu e atuou no mundo como o encontrou, sem ser um reformador econômico. Embora destacasse a injustiça na distribuição desigual das riquezas, não ofereceu sugestões para remediar isso. Ele deixou claro que, embora não fosse para seus apóstolos manter propriedades, não estava pregando contra a riqueza, mas sim contra a sua distribuição injusta. Reconhecia a necessidade da justiça social e a equidade industrial, mas não propôs regras para a sua implementação. Jesus nunca ensinou aos seus seguidores que evitassem posses terrenas, apenas aos seus doze apóstolos. Ele ensinou isso. Lucas, o médico, acreditava na igualdade social e interpretou as palavras de Jesus com base nas suas crenças, mas Jesus nunca ordenou que seus seguidores vivessem em comunidade e não se manifestou sobre isso. Ele prevenia frequentemente aos seus ouvintes sobre a cubiça, declarando que a felicidade de um homem não reside na abundância das suas forças materiais, mas Jesus ressaltava que não adianta ganhar o mundo e se perder a sua alma, a alma, né? Priorizando os valores espirituais sobre a posse de propriedades. Ele corrigia erros na visão da vida em Urântia por meio de parábolas, sem a intenção de formular teorias econômicas, ciente de que cada época deve desenvolver suas próprias soluções. E se Jesus estivesse na Terra hoje, vivendo na sua vida na carne, ele desapontaria muitos, pois não se envolveria nas questões políticas, sociais ou econômicas atuais. Em vez disso, ele focaria em ensinar como aperfeiçoar a vida espiritual interior, capacitando as pessoas a resolverem seus próprios problemas humanos. Jesus gostaria de tornar todos os homens semelhantes a Deus e, então, acompanhá-los à distância, com compaixão, permitindo que resolvessem seus próprios problemas políticos, sociais e econômicos. Ele não condenava a riqueza, mas os efeitos negativos que ela exercia sobre seus devotos. O problema é o amor à riqueza e não à riqueza. Na quinta-feira à tarde, ele ensinou aos discípulos que mais abençoado é dar do que receber. Cinco, a religião pessoal. Como fizeram os apóstolos, deveriais entender melhor os ensinamentos de Jesus por intermédio da sua vida. Ele viveu uma vida perfeita inteurança e os seus ensinamentos sem par só podem ser entendidos quando a sua vida é vista como um suporte direto desses ensinamentos e a sua vida e não as suas lições aos doze ou os seus sermões para as multidões que mais ajudarão a revelar o caráter divino e a personalidade amorosa do pai. Jesus não atacou os ensinamentos dos profetas hebreus nem o dos moralistas gregos. Mas Jesus reconheceu o valor dos instrutores antigos. No entanto, sua missão na Terra era ensinar a conformidade voluntária da vontade humana à vontade de Deus. Ele não buscava criar meramente homens religiosos como a religião já fazia isso, ainda faz. Ou pessoas guiadas apenas por impulsos espirituais. Sua experiência no mundo era profunda, mas seus ensinamentos foram distorcidos ao longo dos séculos, resultando em mal entendidos sobre sua mansidão e humildade. Jesus buscou um alto respeito profundo e aconselhou a humildade para que o homem pudesse ser verdadeiramente exaltado diante de Deus. Ele valorizava a sinceridade e um coração puro, considerava a fidelidade uma virtude essencial e via a coragem como um fundamento dos seus ensinamentos. Seu lema era não tem mais e ele promovia a persistência paciente como um ideal de força e força de caráter. Os ensinamentos de Jesus representavam uma religião de valor, coragem e heroísmo, razão pela qual escolheu doze homens comuns, muito deles pecadores, pescadores, rudes e viris para serem seus representantes. Homens simples, né? Como muitos. Pouco tempo, pouco tendo a dizer sobre vícios sociais em seus dias, em seus dias, Jesus raramente fazia referência à degerescência moral. Jesus era muito, era um instrutor positivo da verdadeira virtude, evitando métodos negativos e recusando-se a promover o mal. Ele não era um reformador moral, pois sabia que os impulsos humanos não são controlados por repressão religiosa ou proibições legais. Suas poucas críticas focavam no orgulho, crueldade, opressão e hipocrisia. Então Jesus não denunciou com veemência nem mesmo os fariseus como fez João, João o Batista. Sabia serem muitos dos escritas e fariseus honestos em seus corações. Ele compreendeu a submissão escravizada deles às tradições religiosas. Jesus punha uma grande ênfase em primeiro tornar boa a árvore e fez com que aqueles três compreendessem bem que dava valor à vida como um todo, não apenas alguns poucas virtudes em especial. Primeiro, tornar a árvore boa para que pudesse dar bons frutos. A coisa que João aprendeu com os ensinamentos desse dia foi que a essência da religião de Jesus consistia na aquisição de um caráter compassivo junto com a personalidade motivada a fazer a vontade do céu. Já Pedro captou a ideia de que o evangelho que estavam à beira de Proclamar era realmente um novo começo para toda a raça humana e posteriormente passou essa impressão a Paulo o qual a partir disso formulou a sua doutrina de Cristo como o segundo Adão. Tiago captou a verdade emocionante de que Jesus queria que os seus filhos na terra vivessem como se fossem já cidadãos completos do reino celeste. Jesus sabia que os homens são diferentes uns dos outros e ensinou isso aos seus apóstolos. Ele exortava seus seguidores a não moldar os discípulos e crentes segundo modelos pré-definidos permitindo que cada alma se desenvolvesse de forma única e individual perante Deus. Ele desejava que as pessoas fossem livres para recomeçar como crianças de uma nova vida. Jesus também ensinava que a verdadeira bondade deve ser inconsciente. Exemplificada pelo ato de caridade feito sem chamar a atenção. Os três apóstolos ficaram chocados nessa tarde quando compreenderam que a religião do seu mestre não dava meios para que se fizesse um auto exame espiritual. As religiões tanto antes quanto depois de Jesus incluindo o cristianismo incentivavam o auto exame consciente. No entanto a religião de Jesus não seguia esse padrão. Ele não ensinava a elaboração do caráter mas sim o crescimento natural dele comparando ao desenvolvimento de uma semente de mostarda. Embora Jesus não condenasse a alta análise ele não a incentivava como parte central de sua filosofia de vida que evitava a introspecção religiosa excessiva. O direito de entrar no reino é condicionado pela fé pela atenção pessoal. O custo a ser pago era permanecer na ascensão progressiva do reino. É uma pérola de alto preço e para possuí-la o homem vende tudo o que tem. Esse é baseado naquela parábola do homem que encontra um terreno nesse terreno existe algo precioso. O ensinamento de Jesus é uma religião para todos não apenas para os fracos e os escravos. A religião de Jesus nunca se cristalizou em credos ou leis teológicas. Ele não deixou escritos. Seus ensinamentos de vida foram legado espiritual e moral para todas as eras e ao universo. Até hoje seus ensinamentos transcendem as religiões representando as esperanças vivas de todas elas. Jesus não ensinou aos seus apóstolos que a religião é a única busca terrena do homem. Essa era a ideia judaica de servir a Deus. Jesus exigiu que a religião fosse a principal ocupação dos doze apóstolos sem desestimular a busca pela cultura genuína. Ele apenas não valorizava as escolas religiosas de Jerusalém presas à tradição. Liberal, generoso, instruído e tolerante, Jesus rejeitava a piedade autoconsciente e uma filosofia de vida reta. O mestre não propôs soluções para os problemas não religiosos da sua própria idade nem de qualquer idade subsequente. Jesus almejava o discernimento espiritual das realidades eternas e promover a originalidade de viver. Focou-se nas necessidades espirituais fundamentais da humanidade, revelando uma bondade semelhante à de Deus. Ele exaltou o amor, a verdade, a beleza e a bondade como o ideal divino e a realidade eterna. Tudo isso trabalhado na irmã, lembrando, na individualidade da pessoa. O mestre veio para criar no homem um novo espírito, uma nova vontade para imprimir uma nova capacidade de conhecer a verdade, experimentando a compaixão e escolhendo a bondade. A vontade para estar em harmonia com a vontade de Deus, julgada como um impulso eterno de tornar-se perfeito como o próprio Pai do Céu é perfeito. até aqui alguma colocação, algum comentário ou podemos seguir? nós estamos indo muito rápido, está confuso, tudo está bom. Oi? Está bom, sim. São muitas informações, né? Então, são muitas informações. Eu até tentei tirar algumas, mas tem coisas aí que tem que ficar porque... É, sim, basicamente. Essa preparação de Jesus para os apóstolos não tem que ficar, né? Sim. Então, vamos lá. O dia da consagração. o sábado o sábado seguinte, Jesus devoltou aos seus apóstolos, fazendo de novo a jornada às terras altas onde ele os tinha ordenado. Lá, ele deu uma mensagem pessoal de encorajamento e realizou a solene consagração dos doze. Na tarde desse dia, reuniu-se na montanha, reuniu-os na montanha e os entregou ao Pai Celestial, preparando-os para quando tivesse que deixá-los. Não houve novos ensinamentos, apenas comunhão e encontro. Jesus relembrou muitos aspectos do sermão da ordenação, dando, dado naquele mesmo local. E então, chamando-os diante de si, um a um, ele encarregou-os com a missão de saírem para o mundo, como representante deles. A responsabilidade da consagração dada pelo mestre foi, ide ao mundo inteiro pregar as boas novas do reino, liberai os prisioneiros espirituais, confrontai, confortai os oprimidos e ministrai aos aflitos. De graça recebestes e de graça deveis dar. Jesus aconselhou que não aceitassem dinheiro nem roupas, nada semelhante, nem suprimentos, dizendo que eles, dizendo que o trabalhador vale o próprio salário. E depois ele disse que, observai que eu os envio como ovelhas em meio aos roubos, sejam, portanto, sábios como as serpentes, olha de novo, inofensivos como as pondas, saber entrar, saber sair, fiquem espertos. Mas tende cuidado, pois os vossos inimigos vos levarão perante aos conselhos deles nas sinagogas, eles vos criticarão e castigarão, sereis levados perante aos chefes governantes, serão perseguidos, fiquem espertos. E quando eles vos conduzirem ao julgamento, não vos inquieteis sobre o que ireis dizer, pois o Espírito do meu Pai reside em vós e em uma hora dessas ele irá falar por vosso intermédio. Alguns de vós sereis levados até a morte e antes de estabelecer o reino na terra, vós sereis odiados por muita gente por causa desse evangelho. Mas não tem mais, eu estarei convosco e o meu Espírito irá antes antes de vós a todo mundo e a presença do meu Pai residirá em vós quando estiveres indo aos judeus inicialmente e depois aos gentios. E quando descerem a montanha, desceram a montanha, eles foram de volta para o seu lar na casa de Zé Bebeu. à noite após a consagração. Naquela noite, Jesus ensinou os apóstolos dentro de casa devido à chuva, focando no que eles deveriam ser, não no que deveriam fazer. Ele contrastou sua mensagem com a religião que eles conheciam, que impunham ações como um meio de alcançar a retidão e a salvação. E Jesus reiterava, no reino, vós deveis ser retos e justos para fazer-lhes o trabalho. Muitas vezes, ele repetiu, sede, portanto, perfeitos como o vosso próprio Pai no céu é perfeito. E o mestre constantemente esclarecia seus apóstolos confusos de que a salvação que ele trouxe ao mundo seria alcançada apenas por meio da crença, por meio da fé, baseada na simples fé e na sinceridade. E disse Jesus, João pregou um batismo de arrependimento de pesar pelo modo antigo de viver. Proclamem o batismo como companheirismo com Deus. Preguem o arrependimento aos que necessitam desse ensino e para aqueles que buscam sinceramente entrar no reino, abram as portas e convidem-nos à jubilosa comunhão com os filhos de Deus. Mas era uma tarefa difícil a de persuadir esses pescadores galileus de que, no reino, ser reto por meio da fé deve vir antes de fazer com retidão. Isso na vida diária dos mortais da terra. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos doze era a tendência deles de transformar os princípios idealistas e espirituais da verdade religiosas em regras concretas de conduta pessoal. Jesus buscava transmitir o espírito da atitude da alma, mas eles insistiam em convertê-lo em regras. Jesus, muitas vezes, ao tentar lembrar o que o mestre dissera, esqueciam o que ele não havia mencionado. ou seja, eles esqueciam, eles lembravam, tentavam lembrar do que Jesus ensinou a eles, mas não lembravam e acabavam falando o que Jesus não falou, interessante isso. No entanto, gradualmente, eles assimilavam seus ensinamentos, pois Jesus vivia tudo o que ensinava, o que não aprendiam verbalmente, adquiriram vivendo com ele. Então, muita coisa que eles não entenderam, acabaram entendendo pela própria conduta de Jesus, pela própria vivência de Jesus. Os apóstolos não compreendiam claramente que o mestre estava vivendo uma vida de inspiração espiritual para todas as pessoas do mundo e do seu vasto universo. Apesar dos ensinamentos de Jesus, eles eles não receberam, eles não perceberam que seu trabalho na terra era destinado a beneficiar outros mundos na sua criação. Jesus não viveu em Urântia apenas para ser um exemplo para os mortais deste mundo, mas para estabelecer um ideal espiritual elevado e inspirador para todos os seres mortais de todos os mundos. Na mesma tarde, Tomé perguntou a Jesus, Mestre, tu dizes que devemos transformar-nos como que em pequenas crianças antes que possamos ganhar a entrada no reino do Pai e tu ainda nos previniste para não sermos enganados por falsos profetas e para não sermos culpados de jogarmos as nossas pérolas diante dos pocos. Agora, fiquei honestamente perplexo. Eu não consigo entender os seus ensinamentos. Então, Jesus respondeu a Tomé, por quanto tempo vou tolerar-vos? Vós sempre insistis em tomar literalmente tudo o que eu ensino. Quando eu vos pedi que tornasseis crianças pequenas como preço para a entrada no reino, eu me referi não à facilidade de ser desenganados, de ser ingênuos, não à mera tendência para acreditar, nem à rapidez para confiar em os estranhos agradáveis. e o que desejei que vós captasseis como com a ilustração foi a relação pai-filho. Vós sois as crianças e o reino e é no reino do vosso pai que buscais entrar. e se presente está aquele afeto natural entre toda a criança normal e o seu pai que assegura um entendimento e uma relação de amor, ela para sempre exclui qualquer necessidade de barganhar pelo amor e pela misericórdia do pai. e o evangelho que vós ireis pregar tem a ver com uma salvação que vem da realização pela fé dessa mesma relação eterna entre pai e filho. A grande característica do ensinamento de Jesus era que a moralidade da sua filosofia se baseava na relação pessoal entre os indivíduos e Deus e similar ao vínculo entre pai e filho. Ele enfatizava o indivíduo em vez da raça de uma raça ou uma nação. Jesus explicou a Mateus que a moralidade de qualquer ato é determinada pela intenção do indivíduo. Sua abordagem era sempre positiva e a regra de ouro que ele estabeleceu exigia interação social ativa ao contrário da regra negativa anterior que podia ser cumprida em isolamento. Jesus retirou a moralidade das das regras e cerimônias elevando-as a níveis espirituais grandiosos e a verdadeira retidão. A nova religião de Jesus não era destruída de implicações práticas. No entanto, qualquer valor prático encontrado em seus ensinamentos, seja político, social ou econômico, resultava naturalmente da experiência interior da alma que expressava os frutos do espírito por meio da vivência diária de uma experiência religiosa pessoal de um linda. Depois que Jesus e Mateus haviam acabado de conversar, Simão Zelote perguntou, mas mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu, sim, Simão, todos os homens são filhos de Deus e essa é a boa nova que vós ireis proclamar. Essa é a salvação, né? Os apóstolos todavia não podiam captar tal doutrina era uma anunciação nova, estranha e surpreendente e era por causa desse desejo de imprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens como seus irmãos. É um ensinamento muito simples ao mesmo tempo, muito simples e chocava realmente porque eram acostumados com a religião mais dura, mais exigente, muitas regras, muito peso, muitas leis e isso quando vem essa quando vem essa anunciação de Jesus que a salvação é baseada no reconhecimento da paternidade e da irmandade entre os homens aí realmente fica difícil compreender pra eles, né? Pra nós também alguns ateus. em resposta a uma pergunta feita por André o mestre deixou claro que a moralidade e o seu ensinamento era inseparável da religião do seu viver. Ele ensinou a moralidade não a moralidade saída da natureza do homem mas da relação do homem com Deus. João pergunta mestre o que é o reino do céu? E Jesus respondeu o reino do céu consiste destes três elementos essenciais. Primeiro o reconhecimento do fato da soberania de Deus segundo a crença na verdade da filiação a Deus e terceiro a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus de ser como Deus e esta é a boa nova do evangelho né? A de que pela fé todo mortal pode ter esses elementos essenciais à salvação e agora a semana de espera estava acabada e eles prepararam-se para partir no dia seguinte rumo a Jerusalém e até aqui gente obrigado desde já peço desculpa por algum imprevisto aí que não ficou legal viu? Mas sou grato pela paciência de vocês pela audiência pelas perguntas que foram feitas e também as que serão feitas a seguir tá? Passa aí a fala pra Lívia gratidão a todos foi maravilhoso obrigada obrigada Luciano muito legal muito bom são muitas informações e muitos ensinamentos de Jesus né? Quem sabe alguém queira fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário a Hélio não estamos ouvindo não estamos ouvindo ainda não não estou ouvindo nada nada seu áudio não está saindo mesmo microfone aberto não está saindo será que houve feche novamente o seu áudio e coloque o fone novamente para ver conecte novamente não está saindo o seu áudio falhou falhado falhou dá para escrever ainda dá para escrever se for alguma pergunta Hélio escreve aí no chat porque seu áudio não está vindo para a gente essa ordenação dos doze o que ficou marcada assim para mim é a preocupação de Jesus em prepará-los para ter uma nova mentalidade um novo comportamento que eles realmente vivessem o que Jesus viveu o que o Mestre viveu diante das pessoas que ele encontrava pelo caminho que encontrou pelo caminho até então então era uma mudança brusca de pensamento de comportamento da moral também claro que Jesus sabia que eles não iam fazer isso na sua totalidade mas ele queria esse esforço Jesus queria que eles abraçassem essa missão com sinceridade e fizesse o seu melhor então a proposta de Jesus em todo esse documento sobre a ordenação o sermão da ordenação era somente para colocá-los diante da própria realidade da vida que eles tinham como eles mesmo acabaram fazendo perguntas sobre o divórcio que era coisa comum na época e também controversa para muitos e eles tinham essa preocupação e se perguntarem sobre isso o que iremos dizer então Jesus de fato queria que eles se preparassem para essa essa revolução mental espiritual essa revolução na vida cotidiana deles mesmo que eles se esforçassem dentro das suas capacidades foi o que eu pude perceber nesse documento o Hélio o Hélio saiu e voltou vamos ver se agora muito solto ele pega estão me ouvindo agora? agora sim ainda continua com o problema? então por favor se é a minha vez espero é a minha vez? pode falar isso mesmo então põe na tela 10.7 eu quero falar especificamente 10.7 então eu vou lê-lo eu vou lê-lo porque eu acho que no movimento durante já apareceu muitos fóruns e essa pergunta já foi formulada muitas vezes e a resposta a resposta ainda me parece insatisfatória vamos lá o que Jesus está dizendo em resposta a Simão Zelote que perguntou abre aspas para Simão mas mestre todos os homens são filhos de Deus? essa pergunta ecoa até os nossos dias mesmo depois da quinta revelação mas o que Jesus respondeu quase dois mil anos atrás e Jesus respondeu abre aspas para Jesus Sim Sim vou dizer de novo Sim todos os homens são filhos de Deus e esta é a boa nova que vós ireis proclamar eu já poderia parar aí mas eu acho que vale a pena ler até o fim esse parágrafo os apóstolos todavia não podiam contar não podiam captar tal doutrina era uma anunciação nova estranha e surpreendente e era por causa deste desejo de imprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens como seus irmãos nos parágrafo seguinte é um reforço disso aqui no movimento durante muitos acreditam que nós somos filhos de Deus em potencial potencial mas em realidade nós não somos filhos de Deus essa situação de se tornar filho de Deus é apenas e tão somente quando nós nos tornamos espírito esse é o ensinamento esse é o ensinamento que no meu entendimento contrasta muito com este parágrafo o que você tem a dizer a respeito por favor Luciano bom quem sou eu para discordar do mestre né apesar de ter algumas passagens do livro falando sobre essa potencialidade né todos todos são potenciais filhos de Deus como também todos são potenciais seres espirituais estamos numa caminhada evolucionária estamos crescendo agora eu entendo que Jesus falou que sim porque de fato somos filhos mesmo o que vai mudar aí é a resposta do indivíduo se ele vai aceitar ou não essa filiação mas todos são vai entrar sim na questão da condição e da questão do potencial né eu entendo assim então eu creio que Jesus falou nesse sentido é uma realidade todos são filhos porque Deus criou e no plano dele na eternidade já somos filhos mesmo já existe uma realidade né como estamos no tempo no espaço ainda nem somos reais se for assim observar né mas para Deus que não existe tempo e espaço já somos mesmo e somos filhos somos filhos então eu acho que nesse sentido Jesus falou mais também para reforçar a fé deles que eles acreditassem que é uma realidade espiritual bastasse bastasse crer aceitar querer né é o que eu entendo disse que ficou legal mas se tiver alguém com a resposta mais clara pode ficar à vontade sem meias palavras você acha que Jesus mentiu para aquela congregação porque ele não ele não citou isso na linha do tempo passado presente e futuro ele estava falando o presente que chegou até nossos dias Jesus mentiu para eles na sua opinião não falou a verdade não somos filhos mesmo dele quem criou os seres humanos Jesus ele não é nosso pai Jesus não é Deus somos filhos ele não mentiu não agora ele pode ter falado né nesse sentido nesse sentido é assim mais direto porque se ele falava coisa simples eles não entendiam imagina se ele fosse explicar de outra forma olha vocês são filhos assim em parte mas primeiro vocês tem que andar por aqui assim depois que você chega lá no sétimo mundo das mansões que receberam ajustador que chegaram para isso aí vocês vão ser filhos imagine a confusão que não ia ser então ele foi direto na realidade que já existe no mundo espiritual a filiação ela é real né é isso aí precisa confundir mais do que contribuir tá certo obrigado não vou polemizar eu já falei o que mas eu gosto das perguntas para a gente pensar eu entendo que todos são filhos de Deus e não acho que não depende de alcançar a eternidade para se tornar filho de Deus nós somos filhos de Deus na origem e não no destino e acho que essa ideia de talvez pensar assim o cristianismo pensa assim olha nós somos criaturas e a gente só se torna filho de Deus se a gente aceitar Jesus como nosso salvador aí você se torna filho de Deus pelo livro de Urante eu entendo que não nós somos filhos de Deus na origem nós podemos sim mesmo sendo filhos de Deus abandonar a casa do pai como o filho pródigo o filho pródigo ele continuou sendo filho mesmo quando ele abandonou a casa do pai acontece que lá fora de Deus não há vida então a pessoa que não quer continuar ao lado de Deus certamente o fim dele é a não existência mas é uma escolha do filho o filho Deus deu aos seus filhos o direito de escolher a opção de ser eterno com ele ou não mas eu concordo com a Hélio que nós somos filhos de Deus na origem a gente não precisa fazer nada para ser filho de Deus nós já somos filhos de Deus ao nascermos ao receber ao ser otorgado como uma personalidade já somos filhos de Deus agora o nosso destino aí depende das nossas escolhas né os filhos de Deus também podem sofrer extinção então é nesse sentido que ah desculpe isso ele foi na sua frente nesse sentido que ele ele fala assim filhos de Deus pela tem um documento que fala filhos de Deus pela fé pela fé os filhos de Deus pela fé então é isso aí é nesse sentido eu entendo que pela fé porque a gente não tem como não é algo que a gente consiga provar então ter fé é acreditar em algo que não dá para provar então quando a gente fala assim eu sou filho de Deus você não tem como lá no cartório eleitoral pegar a certidão de nascimento e provar que Deus está lá na sua certidão de nascimento né ou fazer um exame de DNA alguma coisa que na vida material a gente consegue provar que é filho de alguém assim agora em relação a Deus dizer eu sou filho de Deus é pela fé você só vai aceitar isso pela fé não há como provar mas não é assim se você não tem fé você não é filho não é isso é acreditar que é filho é pela fé aceitar a paternidade de Deus é pela fé mesmo que estão vivem né no ódio né no crime se se dizem ateus né ou terroristas né esses também são filhos de Deus né mas não aceitam né a ideia né a paternidade divina mas mesmo assim são filhos mas como você terminou a dizer aí né né meus os filhos de Deus esses que não aceitam também são passíveis né de extinção né é mudando um pouquinho de assunto só confirmando o que eu disse anteriormente no 148 16 fala Jesus nunca ensinou aos seus seguidores que evitassem postos terrenos apenas aos seus 12 apóstolos ele ensinou isso então é muita coisa aí e é para o apostolado não para o reciculado são coisas diferentes que a gente tem que entender obrigado e parece que o o negócio inverteu né porque hoje os apóstolos tem grandes fortunas né alguns alguns sim são acompanhados alguns sim são todos mas acontece então é nesse documento tem ele é sobre a ordenação né dos 12 mas no final ele fala sobre a não é ordenação que fala puxa agora me esqueci a palavra consagração a consagração né por que que será que no é no momento ele ordena e no outro momento para consagrar existe esses dois momentos né interessante por que será que ele faz isso eu entendo eu entendo que seja é para dar assim o último arremate ali né ele já tinha ordenado já tinha orientado então para que para que eles se sentissem até mais seguros então ele faz aquela outra reunião ali também solene entre eles né chama um por um conversa um por um e agora é consagra né é como se estivesse dando agora colocando dando ali como é que chama aquela aquele uma medalhinha agora você agora está né agora sim oficialmente você é um embaixador aqui está a sua né a sua credencial eu acho que é nesse sentido para poder dizer para se sentirem seguros não agora sim agora já só agora vamos estamos prontos mesmo ainda em alguns pontos duvidos né em dúvida mas agora nós somos esses embaixadores está sobre nós a responsabilidade vamos lá então é mais para eu acho que é mais para um um fortalecimento mesmo assim já para dizer assim agora foi dar uma largada agora vamos lá eu acho que é nesse sentido e outra coisa aquela questão da não defesa então você você acha que foi só para os apóstolos então essa o que é difícil a gente não se defender né quando você é quando você está em perigo de vida vamos dizer assim mas eu Jesus falou que não é para se ficar se defendendo né mesmo quando for a ameaça então foi só para os apóstolos essa ordenação essas orientações né foram realmente para os apóstolos né mas eu entendo que também foi para todos os discípulos também porque os discípulos iriam ser violentos e iria contra a mensagem que receberam dos apóstolos e os apóstolos receberam do mestre claro que existe uma grande responsabilidade do apóstolo por receber um cargo numa posição entre aspas de grande responsabilidade porque ele o apóstolo ele é o mensageiro que vai instruir né vai vai criar buscar um discípulo ensinar fazer discípulo e porque o discípulo não vai seguir os passos do mestre é claro que vai então a ordenação de Jesus também especialmente nessa parte da não violência da não reação é para todos porque se eu abraço o reino do céu e eu levo essa mensagem para alguém eu também de certa forma eu estou sendo um embaixador então também tenho responsabilidades na minha conduta né nas minhas atitudes na minha fala para que elas estejam adequadas com o que eu falo senão vai fazer o que vai tentar nada quer dizer eu falo que aí se isso depois faço tudo ao contrário só porque eu sou discípulo não é para os discípulos também para todos que abraçarem entrarem no reino a responsabilidade o caminho é estreito para todos agora é claro quem mais é dado mais é cobrado no caso dos apóstolos foram dadas mais informações né mais cuidados é claro que disso seria mais exigido eu entendo assim é porque eu vejo assim quando por exemplo se a pessoa corre perigo de vida ou então se a família delas que está ali corre perigo de vida o não se defender faria com que vamos dizer assim os ladrões vencessem o tempo inteiro entendeu ah ele não vai se defender então eu vou roubar tudo que ele tem mato ele também entendeu se entende que muitas vezes existe coisas assim que a gente não consegue nem imaginar porque o próprio ataque que houve na última guerra né então quer dizer se for deixar aquele povo entra lá e mata todo o povo judeu porque é isso que eles querem fazer né então quer dizer o povo aquele povo simplesmente não eu não vou me defender porque né a gente tem que ser pacífico não vou deixar que mate todo mundo eles querem que mate todo mundo mesmo porque eles querem sobreviver então eu fico pensando sabe pra mim assim poxa então o mal vai vencer né porque quem mata o irmão é um pecado né então daí o pecado vai vencer é interessante essa sua colocação né porque eu acho que quando Jesus fala de não de não revidar né de não revidar é quando você quer fazer aquela justiça com as suas próprias mãos que você vai mesmo com todo gosto de violência mas quando é uma proteção é uma defesa você tem que usar o que você tem pra se defender mas acho que nunca pensando não eu vou matar ele não eu vou me defender sem ferir mas sem matá-lo é aquela questão lá de Jesus naquelas viagens de Jesus que ele encontra lá acho que é um rapaz batendo um outro menor uma coisa assim ou batendo uma menina não sei ele 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 teve uma ação né ele freou o rapaz ele colocou a mão no peito do rapaz possivelmente e segurou ele lá até o cara se acalmar mas ele teve uma reação né ele não ficou lá ei para aí deixa a menina quieta não ele foi lá meteu a mão no peito do cara segurou lá deu a pessoa né a vítima e segurou ali até o cara cansar acho que até um bem bom parece né mas acho que tem acho que a defesa ela tem que ser acho que pode ser feita sim embora dentro isso aí não vou me defender não como vingança né não como vingança entendeu sim Henrique levantou o Henrique depois o irmão Fernando é muito é tô aqui mas é na verdade não sei se é o caso de ficar discutindo esse tema mesmo colocando mais lenha na fogueira porque de fato é uma questão polêmica né eu acho que se defender se deixar de se defender não é uma razão pra aumentar a violência nem pra aumentar dar ganho pros bandidos e pros bandidos ficarem mais fortes né acho que que defesa que nós fazemos que diminuiu os bandidos no Brasil por exemplo nada nós não fazemos nada a gente é polícia mata gente todo mundo mata gente então defender não inibe o crime você se defender na minha opinião o que Jesus nos ressalta bastante do meu ponto de vista sobre essa questão é que não cabe a nenhum de nós exercer o poder de justiça de julgamento pelo contrário o que nós temos que exercer é a misericórdia e isso se aplica inclusive aquilo que aquilo que nós poderíamos considerar os nossos inimigos então a lei de Deus é que nós sejamos misericordiosos com os nossos semelhantes é claro nós temos uma tendência a nos defender e Jesus também fala fala olha você deve tentar dissuadir qualquer agressão que venha alguém provocar pelas formas que forem impossíveis mas você não deve revidar agressão com agressão isso é o que Jesus fala nos seus ensinamentos é uma coisa muito difícil de ser seguida com certeza outra coisa que Jesus fala com relação a essa questão da defesa da justiça e do julgamento isso não é só Jesus todos os reveladores acentuam bastante isso é que a justiça não é para ser praticado por um indivíduo a justiça é um poder de estado e sempre que possível deve ser colegiada ela é colegiada no no reino de Deus não existe um único ser no reino de Deus que faça um julgamento por si mesmo e ele decida o que vai fazer ou não sempre tem três ou mais então eles são muito claros nisso a justiça é uma coisa colegiada é uma coisa do estado não importa se a justiça é certa ou errada porque o estado também comete erros mas independentemente do certo e do errado aos olhos de Deus a justiça que nós praticamos de forma individual no sentido de julgar e castigar alguém é sempre fora dos quadros não é o que os reveladores pregam então é um tema polêmico de fato difícil da gente acompanhar mas é dessa forma que eu vejo desculpa acho que me alonguei muito legal Fernando me fez lembrar essa questão da não reação de três momentos na vida de Jesus uma antes dele encarnar-se na rebelião de Lúcio quando diz os reveladores que ele não não interveio ficou na sua sede e Gabriel tomou o a direção do caso da rebelião de Lúcio e quando Jesus era garoto menino um dos seus amiguinhos o defendeu de agressão contra os outros meninos porque Jesus era pacífico e finalmente lá aquele caso de Pedro quando ele foi preso no jardim Pedro lascou uma espadada na orelha do servo e Jesus disse quem sai com espadas com ela vai se ferir vai morrer então ele foi coerente nos seus ensinamentos quando ele disse para a gente deixar a segurança eu acredito subtenidamente eu imagino que ele deve ter ensinado subtenidamente a deixar a segurança nas mãos de outros não de si próprio ele mostrou essa minha interpretação o que os irmãos acham nesse sentido dessa colocação toda nesses dois fatos da vida de Jesus ensinou a não reagir e a deixar se levar deixar ser agredido pelos inimigos por aqueles que queriam mal ou deixar que a sorte ou alguém ali pudesse tomar as dores e socorrê-lo o que acham os irmãos nesse sentido Nenias com a palavra é eu só aproveitando o gancho do que o Fernando disse aquele episódio da orelha lá o livro durante não confirma esse evento a gente tem esse relato na bíblia mas no momento da prisão de Jesus segundo o livro durante não aconteceu essa espadada de Pedro agora com relação a defesa eu entendo que é uma decisão muito particular de Jesus eu não entendo que seja um ensinamento dele naturalmente que a gente não tem que praticar a justiça com as próprias mãos não temos que revidar isso é óbvio né Jesus fala bem que não temos que revidar não temos que praticar a justiça pessoal individual né a justiça deve ser praticada sempre pelo Estado sempre pelo coletivo mas isso é diferente de se defender se defender alguém por exemplo vai te dar um tapa você coloca a mão na frente você não precisa agredir a pessoa você se defendeu do tapa Jesus ele se recusava nesse nível se alguém lhe desse um tapa ele não levantaria um braço para se defender ele receberia o tapa e Jesus foi muito coerente com essa decisão né com a decisão que ele tomou no início eu não sei se talvez por ele ser um conhecedor até do que a pessoa pensa ele ficaria em vantagem caso ele se propusesse a defender não seria uma defesa comum porque vamos imaginar que uma pessoa comum não saberia que seria preso e crucificado uma pessoa comum não saberia Jesus já sabia então por conta da uma conexão da mente humana Jesus com a mente divina de Micael ele tinha até uma visão além do tempo então talvez por conta disso ele tenha escolhido não se defender porque essa defesa seria um ato assim de superioridade em relação a outro humano mas eu não vejo que isso se seja um ensinamento para toda a humanidade no meu modo de pensar não inclusive tem um trecho no livro Durante que eu quero ler que está no 21 tópico 3 parágrafo 14 diz assim se a autoridade ou administração de um filho criador chegar a ser contestada atacada ou posta em perigo ele está eternamente comprometido a manter proteger defender e se necessário recobrar a sua criação pessoal esses filhos podem ser perturbados ou molestados apenas por criaturas da sua própria criação ou por seres mais elevados da sua própria escolha então a gente vê que no nível do universo local Micael defende sim o universo dele defende contra ataques que podem vir de fora de outros universos locais e também ataques internos a gente vê por exemplo a rebelião de Lúcifer Lúcifer teve toda oportunidade de ensinar mas o universo não ficou à mercê da vontade de Lúcifer depois do momento devido quando todas as personalidades haviam tomado as suas decisões Micael enviou um novo governante para aquele sistema que se colocou lá e depois Lúcifer e acabou com a brincadeira acabou com a bagunça então eu no meu modo de pensar eu acho que a questão da defesa era uma decisão muito particular de Jesus dadas as circunstâncias do que ele estava vivendo ali um filho de Deus com todo esse conhecimento essa onisciência até do que as pessoas pensavam então ele toma a decisão de não se defender e talvez para que o seu evangelho pudesse ser propagado de uma forma mais coerente com aquilo que ele mesmo ensinava ele tenha estendido isso aos seus apóstolos mas como o próprio Sidney comentou muitos ensinamentos ali era o preço de ser apóstolo o preço de ser apóstolo era um o preço de ser discípulo era outro e o preço de ser apenas um seguidor era outro né então eu vejo que tem até um tópico do livro que fala assim avaliando o custo e Jesus disse assim olha o preço vai ser alto vocês estão dispostos a pagar ele não estava estendendo isso a todo mundo a toda a humanidade ele estava dizendo aos apóstolos olha o que vocês tem pra cumprir depois da minha partida será algo muito forte vocês estão dispostos a dar a própria vida muitos vão morrer crucificados morrerão na fogueira outros serão devorados por leões estão dispostos vocês estão dispostos continuem se não ainda tem tempo de vocês saírem então eu vejo que pros apóstolos o custo era maior e nesse aspecto também da defesa mas é a forma como eu vejo muito bem eu não sei se no livro durante como está na bíblia quando jesus chega lá no tempo que o pessoal estava comercializando fazendo negócio matando os bichinhos lá pra lá e ele foi meio bravo ali saiu batendo em todo mundo virando as mesas não sei se é se a história do livro durante é meio assim mas ele foi tomado por uma quando você vê as coisas erradas eu não sei você pode chegar lá e falar meus irmãos não façam isso por panos quentes às vezes não é possível e no livro durante eu não sei se a história é essa alguém eu gostaria que me me falasse sobre esse esse texto e se tem no livro durante ou só na bíblia é esse evento acontece sim no livro durante mas não como foi narrado na bíblia jesus primeira coisa na bíblia fala que ele pegou uma corda um chicote e ele saiu derrubando mesas e mesas de camisa virando né terror isso isso não aconteceu de fato o que jesus fez naquele momento é que por algumas vezes ele tinha tentado iniciar o seu discurso ali no tempo era a última semana dele naquela semana ele foi preso na quinta-feira o último discurso dele foi na terça e naquela terça-feira ele tentando fazer o discurso dele por muitas vezes sempre tinha alguma coisa uma confusão entre os cambistas entre vendedores e uma algazarra e houve um momento então que jesus ele se dirige até os curralos os currais da ali que tinha ali no pátio que tinha boi ovelha todo tipo de animal à venda e ele começa então a abrir as portas e tocar os animais para fora e aí nessa confusão animais correndo para lá e para cá e foi aquela aquela bagunça e muitas mesas foram derrubadas sim mas não é porque jesus tenha feito isso ele expulsou os animais do templo mas ele não deu chicotada em ninguém e não derrubou nenhuma mesa foi uma consequência do que aconteceu depois por conta da debandada dos animais ele tomou uma atitude né contrária ao sistema demor não é isso amor obrigado vamos fazer a rapidinho só rapidinho antes de terminar me veio a mente aqui jesus defendeu o seu irmão juda judá perante o soldado romano e perante o tribunal lá que ele ficou preso com judá e jesus foi uma espécie de advogado pra ele então jesus defendeu o seu irmão ali daquela situação falou olha ele é jovem ele cabeça quente releva e tal jesus fez uma defesa e conseguiu livrar a cara do irmão então eu acho que a defesa era aquela questão da defesa pessoal que jesus se recusou a né tomou a decisão de que não faria nenhuma defesa isso era uma coisa que ele tinha desde criança né tanto que a criançada queria aproveitar dele por sorte jacó se tornou um defensor de jesus era isso desculpa aí obrigada a todos nossa muito boas colocações obrigada viu luciano vamos fazer agora a sorteio vamos lá oxe algo deu errado se anotou os nomes ou o que é que a gente é não tá dando um pau aqui no meu zoom não 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 tô conseguindo compartilhar tá e agora e agora se você quiser fazer então porque eu não tô conseguindo compartilhar aqui é pra tem que tem que me colocar como ah essa não tá não tô eu não consegui logar na na página eu errei a senha tá então pronto muito bem alguém fala os nomes por favor eu já falo você fala Lêlin por favor tá é Nemias Sueli não Sueli não ah é tá é Luciano Moacir peraí que acho que eu pulei aqui Moacir deixa eu ver um pouquinho Aélio Arlindo Bernadette Cristiane Fernando pode tirar o meu viu Ilza 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 Márcia Irineu Liane Maria Lanes Roberto Sidney e Yara Alguém ficou de fora se eu esqueci alguém é fale agora ou fale para sempre é Zé Rodrigues Zé Rodrigues não não por favor não é isso então é isso pode tirar o meu também é pode tirar o meu quem eu já ganhei o livro pode tirar o meu a Maria Lanes minha chance para outra muito bem então vamos lá um dois três e já Márcia 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 e aí o Leopoldo né parabéns muito bem ah Márcia não eu não tinha colocado Leopoldo ah é Márcia é Márcia Leopoldo mas parece que tinha duas Márcia não tinha ah não ah que legal parabéns Márcia e Leopoldo Leopoldo se foi a Márcia que vem a gente não está escutando vocês não sei é Márcia Leopoldo é Márcia é Márcia que legal que bom parabéns obrigada obrigado obrigado gente que beijo é bom quando alguém está precisando e ganha o livro né muito obrigada pela presença de todos depois a Sueli vai entrar em contato com vocês para ver o endereço certinho para mandar tá bom e a gente espera vocês na aula que vem a semana que vem vamos ter uma nova aula e esperamos todos aqui vai ser que vem é o Milton também obrigado a todos boa noite obrigado boa noite pessoal boa noite o Milton boa noite pessoal boa noite boa noite boa noite boa noite Lília Oi depois eu vou te enviar o slide né você pode